Vamos aí Vamos aí Palavras Sinceras Tu me dás E viu que acredito ser Verdadeiro não me prenda Palavras vazias não E viu que acredito ser Verdadeiro não me prenda Palavras vazias não Palavras vazias não Palavras vazias não E o tempo pra parar Palavras vazias não Palavras vazias não E o tempo tardará E até quando aguentar Palavras vazias não 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 E queimei-se em jornais Liberdade aos que escrevem pra crescer Sem ninguém acender E queimei-se em jornais Nem parentes e nem mais praves pra aprender Parou e não parou Parou e não parou Intervareis e até as viagens poderão não gostarão Parou e não parou Parou e não parou